Hoje o desafio é fugir de uma horda de zumbis e conseguir o resgate que vai nos levar até a próxima fase. Basicamente a gente precisa dar um jeito de fugir daqui. Cara, tá lotado de zumbi ali embaixo. Em todos os lugares tem zumbi, velho. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui dois radiotransmissores que a gente precisa de contato com a nossa fuga. Só que ele tá sem bateria. Exatamente. Lá no depósito, em bateria. E mano, a gente não tem como, a gente precisa dessa bateria porque só aqui a gente vai conseguir fugir. Tem um monte de zumbi ali embaixo. Um monte, um monte, um monte. Cara, a gente precisa dar um jeito de ir no depósito. O depósito fica ali, naquela casa ali. Vai ter que passar por todos eles. Meu Deus, tem mais do que eu imaginava. Tá, entra aí, entra aí. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Tem muito, muito zumbi. Ali na sala também deve ter alguns. Mas cara, acertou, eles estão eliminados. E eles não podem encostar em vocês de forma alguma, tá? Se encostou, vocês também perderam. Caio e Ian. Ai, meu Deus. Alguém tem que ir? Vocês tem que ir lá no depósito. Lembra do depósito lá fora? Cara, bateria, tem até munição. É bom pegar munição. O que tiver lá. A gente olha lá e o que for útil, a gente traz. O que tiver, traz. Fechou? Enquanto isso, eu e você, a gente fica aqui, João. Inclusive, dando retaguarda. Cuidado, pode ser aqui, João. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Vai, 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 vai. Lembrando, galera, que todos os zumbis aqui, eles estão com um sensor. Então, se a gente disparar na direção deles, eles vão sentir o sensor vibrar. E aí, eles têm que cair no chão e eles precisam ficar um tempo caído. Só que, ao mesmo tempo, se algum dos zumbis encostar na gente, essa pessoa já está desclassificada. Vamos aqui fora. Cuidado, para de fazer barulho. Eita, caraca. Bom, de qualquer forma, a gente ganha um tempo. Porque quando são acertados, eles precisam ficar caídos no tempo. A gente só pode ir para outra fase se pelo menos um do time conseguir concluir a missão. Ou seja, sair daqui. Ou seja, se a gente perder, não vai ter mais série dessa. Não, não vai. É o último vídeo. Se a gente perder, a gente não vai conseguir fazer mais isso. E, de qualquer forma, a gente precisa dos radiotransmissores. Sem esses radiotransmissores, é impossível a gente conseguir concluir o desafio. Porque a nossa fuga só está esperando um chamado. Só está esperando uma mensagem. Se a gente conseguir, aí beleza, ele vai vir. Aí a gente tem que, tipo, dar um jeito de chegar lá. Mas tudo bem, uma coisa de cada vez. Aí tem muitos zumbis, mano. O que a gente faz, mano? Mano, tem que ir devagarzinho, velho. Sem fazer, mano. Caraca. Caraca, mulher. Caraca, mulher. Eles estão indo para aquela direção. O que aconteceu? Caraca, eu não estou conseguindo enxergar. Mas todos eles estão indo para lá. Não. Calma aí. Puts, velho. Espera, espera, espera. Estou ouvindo os caras lá no depósito. Prepara, prepara, prepara. Olha, os caras estão no depósito. Os caras estão no depósito. Vem, vem, vem. Fecha, fecha, fecha. Cadê as coisas? Não dá para enxergar. Todos eles estão lá, velho. Não dá para enxergar, velho. Mas está todo mundo lá no depósito. Só que eu não sei se, tipo, os moleques estão lá, se eles saíram. Eu não sei o que está acontecendo. E o pior é que a gente não tem comunicação, né? Aqui, ó. Acorda. Vamos te levar aqui, a bateria. Ó, cuidado. Segura aí, segura aí. Vai, 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 vai O que é isso, meu Deus? Pedro, ajuda, 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 ajuda Vem, 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 entra, 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 entra Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Pedro, abre a porta, abre a porta Calma, calma, calma Vai, 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 vai Padre, abre, 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 calma aí, calma aí, calma aí Pô, pô, perdeu o Caio Traca, traca, traca Perdeu? Ah, sério, mano? Caraca, mano Pegou as coisas? Peguei tudo, velho Ele perdeu lá? Ele foi preso e só por isso ele fugiu, velho Peguei bomba de fumaça Pegou a bateria? Nossa, mano, caraca, fechou Calma, 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 calma Segura aqui, segura aqui, segura aqui Segura aqui, segura aqui, segura aqui Segura aqui, segura aqui Calma aí Vai rápido, vai rápido, vai rápido, não tô aguentando não Segura, 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 segura Coloca isso aí rápido, cara Tá indo, mano Calma aí, eu acho que é essa Não tá indo, mano Não tá indo, mano Boa, foi Foi, 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 foi Cara, a gente vai ter que sair daqui Os caras vão quebrar a porta ali, ó Calma aí, calma aí, calma aí Segura aí, segura, segura Mas pra onde a gente vai, velho? Pra onde a gente vai? Vem, vem, solta, 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 solta Pega as coisas e vem, pega as coisas e vem Pega as coisas e vem, vai, 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 vai Entrou, 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 peça Cara, a gente tá encurralado aqui Tem muito zumbi lá, velho Tem muito zumbi A gente tá encurralado aqui Eles invadiram, 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 invadiram Invadiram Calma aí A gente vai ter um jeito de sair daqui Calma aí A gente precisa fazer a comunicação agora, velho A gente precisa fazer a comunicação agora A gente precisa falar com alguém Porque aqui a gente consegue escapar Vê se tem alguém na linha Deixa eu ver se tá funcionando Tenta aí Tenta contato Tenta contato Tem alguém me ouvindo? Fala de novo, fala de novo Vai, 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 tenta Tem alguém me ouvindo aí? É urgente Tenta mudar o canal, tenta mudar o canal Tem alguém aí? Não é possível que ninguém vai responder, velho A gente precisa falar com a nossa fuga agora, mano Senão não vai dar tempo Sério, senão não vai dar tempo A gente precisa falar agora Preciso saber se tem alguém aqui Tem alguém me ouvindo aí? Alô, central, prossiga Vai, vai, vem Fala com você Tá me ouvindo, central? Ouvindo, prossiga, senhor A gente precisa de um resgate aqui na casa Sir, pode repetir, por favor, o endereço Casa Rua Confirmado, senhor A nossa casa é uma casa que tem um campo Um campo de futebol Você vai conseguir ver Uma marcação De qualquer forma, a gente tem uma sinalização A gente vai sinalizar pra vocês Afirmativo, senhor Nós estamos a caminho Fechou Tá, agora a gente precisa fazer o seguinte A gente precisa de algum jeito descer A gente precisa ir pro térreo, mano A nossa fuga vai tá lá embaixo Como, cara? Você não passa, não Aqui a gente passa Lógico que a gente passa A gente passa, aqui a gente desce E aí a gente continua por lá Você quer quebrar o vidro? Óbvio, cara Aqui a gente não tem como passar Se afasta, se afasta, se afasta Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Boa Vai lá, vai, vai mais Cuidado Tô acabando o nó aqui Tô acabando o nó Calma aí, calma aí Consegui, consegui Amarra a venha Vai Amarra a venha Foi, foi, foi Desce, desce, desce Cuidado, cuidado, cuidado Vai, vai, vai Devagar Você vai ter que segurar bem, cara Segura na porta Calma aí, calma aí Segura a porta, segura a porta Segura o negócio Quando você falar Vai Pode ir? Foi Segura, segura, segura Vai descendo, vai descendo Vou jogar as coisas Vou jogar as coisas Vai Pedro, vai Pedro Rápido Segura, segura o parque Vai, vai Sinalizador, sinalizador Calma Vai Segura Vai, segura Taca Segura Taca Só mais um, só mais um Porrada Pegou Segura, segura, segura Segura Vai ter que ficar, vai ter que ficar Eu vou ter que deixar Vou ter que deixar uma das armas Deixa Só Peguei Peguei Segura a porta, segura a porta Beleza Você vai ficar só na terra aqui Beleza, calma aí Vai Pedro, sai Cabe ele de zero na porta Como é? Como é? Vai, vai, vai Foi, 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 foi Foi Deu, deu, deu Ian Corina, corina, corina O Ian Provavelmente perdeu Como que eles entraram lá, mano? Agora, galera Só tá eu e o João E a gente precisa sinalizar Pra nossa fuga Só que tem um monte de zumbi ali fora Então a gente vai fazer o seguinte Fica com uma Eu fico com outra Devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Tá bom, tá bom Vamos lá pra fora, pra fora Tá Tá cheio de zumbi Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Cara, o Caio tá ali Cai, cai Cara, que ri Acertei, acertei Como é? Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, 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 vem Seguro aqui Seguro aqui Caraca Espera aqui, espera aqui Espera aqui Espera aqui Caraca Vem pra cá, vem pra cá Mais pra cá Mais pra cá Segura, segura 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 Caraca, fei boa Deixa aí Deixa aí, deixa aí Calma, calma Sinaliza, sinaliza Calma, calma Segura, segura Estou segurando Segura Estou segurando Segura Estou segurando Segura 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 Estou ver Vai, 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 vai Segura, segura Segura O helicóptero não está vindo Escuta, escuta O helicóptero não está vindo Estou ouvindo barulho O helicóptero não está vindo Segura Segura a mesa Segura a mesa Ali, ali, ali Vem, João Vem, vem, vem pra cá Segura Estou ali Estou ali Estou ali Segura Calma, calma Vamos, vamos, vamos! Vem cá, vem cá, vem! Vem, vem, vem! Espera, espera! Deve estar vindo! Chegou! 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 Tá ali! Tá ali, cara! Agora é só a gente chegar no helicóptero e fugir! Fechou? É só isso! Tá cheio de zumbi, cara! Tá cheio de zumbi, eu sei, mas... Vim tanto fazer, a gente tem que chegar lá! Inimina alguns, pelo menos! Inimina alguns! Vai que ele tá... Vai! Vai, 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 vai! Prepara, prepara! Prepara, gente! Vai ter que correr e chegar lá! Tá, vai! Prepara, prepara, prepara! Descertei! Descertei! Ô, pra acertar mais um, a gente vai! Descertei a mais um, a gente vai! Acertei! Foi, foi, foi! Vem por aqui! Vem por aqui! Vem por aqui! Calma aí! Calma aí! Vem! Vem! Calma aí! Vai! 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado, salvou minha vida! Meu Deus do céu! Olha pra isso! Conseguimos! Caraca! 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 Caraca!